Olá, está no ar mais um programa As Mulheres Homem. E hoje é o meu dia de falar dos mandamentos pro homem não encher nossa paciência. Lá vem a abobrinha. Chiu, quieto hoje. Você já falou muito na sua vez. Primeiro, não farás perguntas de idiotas. Homem é profissional nisso. Uma dica, antes de falar, pensa um pouquinho, tá? Eu sei que pra vocês é difícil, mas... Ai, ai, ai. Pararás de jogar videogame, pelo amor de Deus. Vocês já cresceram, sabia? Mas a gente não... Não olharás pra todo rabo de saia que passa na rua, por favor. Que coisa mais infantil. Peraí, infantil é olhar peito de mulher e querer mamar. Não falarás que nem bebê. Ô meu cuticute, meu neném gotosa, linda, maravilhosa, princesa. Ah, tem mulher que gosta. E tem homem que exagera. Não nos encherás o saco na hora que a gente estiver se vestindo. A gente não tem culpa que vocês vestem qualquer trago pra sair de casa. A gente quer ir pra rua bonita, tá legal? É, em alguns casos é bem difícil, mano. Não pensarás nem por um minuto que você manda na relação. Isso é coisa do passado. Todo mundo tá cansado de saber que hoje quem manda é a mulher. Ah, tá bom. E se não obedecer, tem greve de sexo. Golpe baixo. Depois querem que a gente não pule a cerca. Próximo. Não esquecerás. Nem a tampa da privada, nem a tampa da margarina, nem a tampa da cabeça de vocês. Se bem que essa é até legal deixar aberta pra ver se entra alguma coisa, né? Ih, na minha só tão entrando as asneiras que você tá falando. Ha, ha. E perdi a tampa. Cadê? Cadê? Cadê a tampa? Não farás brincadeiras crechinas como essa. Cadê? Ha, 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 ha. Legenda Adriana Zanotto